Olá gente, no próximo sábado, dia 14 de abril, completa um mês da brutal morte da Marielle e do Anderson. A gente não pode permitir que uma tragédia apague a outra, que esse sentimento tão forte que brotou do mundo inteiro seja esquecido. A gente exige justiça porque a gente exige democracia. Então eu queria convocar todas e todos para que na praça mais próxima da sua casa, você vá até lá de uma amanhecer, às 6 horas da manhã, e enfeite a sua praça. Coloque balões coloridos, fitas, cartazes, fotos da Marielle e do Anderson, para que a gente lembre a todos que esse país não pode conviver com tamanha violência. Isso é por Marielle, por Anas e por todos que desejam um país mais justo e mais democrático. Hashtag amanhecer por Marielle e Anderson. É muito importante que você participe disso.